Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido maravilhoso aqui, o nosso vestido Diva Urbana. Olha só que lindo que é esse vestido, essa saia, gente, olha só. Isso fica uma graça no pet. Bora lá fazer essa peça. Então, essa peça, ela estará na nossa assinatura anual, tá? Lá no Moldes Pet por assinatura, nossa Netflix de assinatura de Moldes Pet, né? Então, ela estará esse mês de maio, estará lá disponível na assinatura anual. Olha só que linda essa peça. Bora lá fazer ela. Então, é uma peça maravilhosa, fácil e linda, né, gente? Bora comigo, então? Vou ensinar você a fazer ela passo a passo. Vem comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido Diva Urbana, tá? Essa peça estará lá na nossa assinatura do Moldes Pet, a nossa Netflix de assinatura de Moldes Pet. Ela estará disponível lá na assinatura anual, tá bom? Então, bora lá. Os materiais que nós vamos usar aqui é ribana, tá? Tricoline, né? Ou forro mais barato aí, se você quiser. Aqui eu tô usando tricoline. Tô usando malha, tá? Para a frente. E um cetim para as costas, tá? Vou usar um aplique aqui também. E para a saia eu tô usando filó e organza, tá bom? Então, vamos aos... Esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos aos moldes. Isso aqui é a nossa ribana para cava da manga, duas vezes. Nossa frente, uma vez dobrada. Nossas costas com malha, uma vez dobrada. Aliás, nossa frente é malha, né? Uma vez dobrada. E as nossas costas, o cetim, uma vez dobrada, tá? Ribana da manga duas vezes. Aqui eu vou usar um bordadinho. Ribana para o decote, uma vez dobrado. Essa aqui é o molde das saias, tá? Para onde vai ser o forro das saias. Então, uma vez dobrado. E as saias aqui, você pode fazer de quatro a cinco. E as saias aqui... E as saias, você pode fazer de quatro a cinco saias, tá? Coloquei cinco aqui, mas você pode fazer de quatro também, tá? A gente vai até na overlock, porque a gente vai fazer frufru nas saias, tá? Que é esse ponto aqui, tá? Se a tua overlock for industrial, tem vídeos aí no YouTube que mostra como que você consegue fazer esse frufru. Caso você não tenha overlock industrial, você pode usar a técnica do fio, né? Do fio de nylon e a zig-zag na máquina reta. No YouTube, eu tenho um vídeo mostrando, tá? Como que eu faço a... Coloco o fio de nylon na sainha, que ela fica bem armada, tá? Então, procura lá no YouTube, né? Você que tá assistindo aqui no YouTube, você procura aí no meu canal. Que eu tenho certeza que você vai achar. E é bem facinho, tá bom? E se você tem overlock industrial, você consegue fazer esse ponto frufru aqui, tá? É só você diminuir o ponto que você consegue fazer esse ponto aqui, tá bom? Vocês querendo que eu mostre como que eu faço esse ponto aqui, é só deixar um comentário aqui embaixo. Eu quero que os próximos vídeos eu dê um jeito de fazer um vídeo mostrando como que eu faço esse ponto aqui, tá bom? Então, é isso. Eu vou até na overlock fazer o ponto frufru nas minhas sainhas e já volto. Vou aproveitar e fazer nessa parte aqui também. Já voltamos. Então, ficou assim. Agora sim. Agora nós vamos fazer pence nessas saias. Deixa sempre os três dedos pra cá, tá? Então, faz pence macho, tá? Eu faço um olho mesmo, né? Mas se você quiser fazer uma macroflorzinha... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Reserva. Vamos pegar a espiló. Tchau. 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 Depois, a gente vai passar no overlock, tá? Fazendo a curvatura certinha. É isso que vai deixar a tua peça bem. A tua saia com bastante volume, tá? Ficou assim. Agora, eu vou no overlock e passo um overlock aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa filó. E vamos pregar aqui, fazendo a mesma curvatura, tá? Tá? Tchau. 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 Aqui eu vou colocar mais um. Aqui eu vou colocar mais um. Aqui eu vou colocar mais um. Aqui eu vou colocar quatro saias, mas como eu disse, quanto mais saia você colocar, mais bonita fica, tá? Você pode estar usando tule também, tá? Aqui eu vou colocar mais um. Aqui eu vou colocar mais um. Aqui eu vou colocar mais um. Agora a gente vai pegar aqui. No começo aqui. Aqui eu vou colocar mais um. 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 Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas costas. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Colocamos uma fic aqui. Vamos fazer um pique aqui. Vamos pegar essa saia. Um pique aqui. Vamos pegar a nossa saia 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 aqui. Ombro pregado, vamos pregar os lados aqui. Ombro pregado, vamos pregar os lados aqui. Aqui, eu vou no overlock, passar o overlock aqui e já volto pra gente dar acabamento. Já voltamos. Aqui, a gente vai pressupontar a saia, tá? Ó, virar aqui, certo? Vamos fazer um terço ponto da nossa saia. Tchau. 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 Agora nós vamos pegar as nossas bolhanas e vamos colocar uma costura. Que bom virar, tá bom, nossa, bom, hein? Esse é do pescoço, esse aqui é da nossa cava. Vamos pegar da nossa cava, virar no avesso de volta. Costura com costura aqui. Se você tiver overlock, essa parte você já pode fazer direto no overlock, tá? E aqui a gente vai costurar a nossa ribana. E aqui a gente vai costurar a nossa ribana. Mesma coisa, a outra. Mesma coisa, a outra. Tchau. 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 Nossa peça ficou assim Eu vou no overlock, passar o overlock aqui na golinha e nas cavas da manga E já volto pra mostrar pra vocês Então tá aqui a nossa peça Que a gente colou o nosso aplique Olha só É uma peça que veste muito bem Depois a gente vai fazer a jaquetinha pra combinar com essa peça Uma jaquetinha maravilhosa de couro, couro sintético, vocês vão ver E a jaquetinha vai para assinatura semestral e o vestido vai para assinatura anual Olha só gente, que lindo que é essa peça Então é isso gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado, eu gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer roupinhas pet Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau Até a próxima, eu amo vocês Beijo, fiquem com Deus, tchau 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 Tchau